Olá pessoal, vídeo rápido aqui. Bolsonaro acaba de fazer, tá aí atrás, você pode ver no computador, um dos melhores discursos que ele já fez. Ele tocou nos pontos que pra mim são os principais no Brasil pra ser tratados pela política. Ele falou da interferência no poder dele como presidente, os 57 milhões de votos dele ficaram claros que não valiam nada, a interferência do STF, do Congresso o tempo todo, não deixaram ele fazer nada, não deixaram ele trabalhar, ele apontou isso no discurso, ele diz sobre a questão aqui na América do Sul, que a esquerda está vindo com tudo, ele fala claramente da interferência do Estado na vida do cidadão, deu o exemplo lá de carteira pra jet ski, carteira pra jet ski, tá? Eu acho o seguinte, a gente tem que começar a ridicularizar esse pessoal. Gostaria que o Bolsonaro começasse a sugerir carteira pra skate, pra patins, pra patinete, pra bicicleta, carteira pra andar também, porque tem muita gente que gosta de correr, a pessoa pode correr e esbarrar em uma pessoa e acabar machucando, então vão fazer autoescola, aí, escolas fisioterápicas pra pessoa aprender a andar no meio da rua. Vão implementar isso daí. Então, realmente, ele fez um discurso muito legal, entendeu? Falou de uma forma pra ele ser sincera e queria dar duas dicas aqui interessantes que eu pensei. Primeiro, ele citou nesse discurso que ele fez agora há pouco, países como Bolívia, Venezuela, Argentina, principalmente, Peru, talvez, esses países aí do Foro de São Paulo aqui na América do Sul. As empresas estão desaparecendo da Argentina e é normal, se eu fosse um empresário, eu também desapareceria da Argentina, tá? E eu gostaria que o Bolsonaro, a equipe econômica, fizesse um programa diplomático, contactasse aí Paulo Guedes, Ernesto Araújo, toda essa turma aí do Itamaraty, de negociatas estrangeiras, pra fazer um lobby, fazer conversas com empresas desses países que querem sair, pra que elas deixem esses países, tá? Esses países aí, que eu não gosto de xingar aqui por causa do povo, que existem pessoas inocentes lá, é difícil você falar isso, mas existem crianças, existem pessoas lá que não votaram na esquerda, que não apoiam a esquerda, e essas pessoas vão sofrer, mas infelizmente, entendeu? Aí vai para a maioria, você tem uma minoria lá, a minoria vai acabar sofrendo, entendeu? Não dá pra você deixar essas pessoas lá, as pessoas muitas vezes têm que sofrer pra aprender. Então, quem votou na esquerda, quem apoia a esquerda nesse país, eu quero que fique a míngua, entendeu? Então, é interessante o Brasil fazer uma conversa, umas ligações com as empresas desses países que estão insatisfeitas, pra elas virem para o Brasil, isso seria muito interessante. Oferecer aqui imunidade tributária, diminuir imposto, dar todo tipo de facilitação, de implantação, de infraestrutura pra essas empresas, pra que elas venham pra cá e gerem emprego aqui, e o Brasil possa voltar muito mais forte dessa quarentena absurda que foi imposta no mundo inteiro. É muito interessante. Essas empresas que sumam, que saiam de lá, desses países e venham pra cá. Aí, esses paizinhos de esquerda vão ver o que é bom, entendeu? Vão ficar sem investimento, sem empresa, sem nada. Então, isso seria ótimo. Chame essas empresas pra cá, faça contatos com elas, pra que elas venham pra cá e incentive elas a virem todas para o Brasil, gerar emprego, renda e produção aqui. E eles que se fodam, que se fodam bem fudidos, que é isso que eles merecem, tá? Bolívia. Esses países todos aí que vocês estão vindo aí, tá? Claro que eu tô falando de quem apoia a esquerda lá, né? Principalmente do governo. Pro governo se fuder e eles saírem do poder, e quem sabe serem punidos, né? Seria maravilhoso se eles fossem punidos em praça pública, em modos medievais. Seria ótimo. Pra isso, eles precisam perder força econômica. Eles precisam... É... De ter, assim... Esses países precisam de ter mais insatisfação por parte da população, pra que elas possam enxotá-los, enxotar a turma do Foro de São Paulo do governo desses países. Isso seria muito legal. E uma outra coisa que o Bolsonaro poderia implementar aqui no Brasil, sempre que ele for pensar em uma política pública, eu odeio esse termo, sempre que ele for pensar em uma ação do governo, ele oferecer duas opções. Uma, você está dentro da esfera do governo, você vai ter um monte de regra pra seguir, e a outra... É semelhante à questão da carteira verde e amarela lá, que também é uma medida menos pior, né? Não é boa. O bom seria liberdade trabalhista, rasgar CLT. Mas, sempre que o governo for implementar alguma coisa, é interessante ele oferecer duas opções para que a população possa escolher. de um lado você vai ter as regras estatais, e do outro lado você vai ter a liberdade. Aí o povo escolhe, e isso é mais fácil de passar no Congresso, porque os demagogos vão poder fazer o discursozinho deles, ah, não, venha para o Estado, venha ficar aqui debaixo do Estado. Aí os esquerdistas vão poder ir para esse caminho. E quem gostar da liberdade, quem tiver dignidade, pode agir por conta própria. No outro lado. Semelhantemente à questão da Previdência, por exemplo. Ah, não, você quer entrar na Previdência estatal? Entre. Você não quer? Não entre. Fique à vontade. Sempre o governo deveria adotar esse discurso em tudo que ele for fazer. Tudo. Ah, não, é carteira de motorista. É qualquer coisa que o governo for fazer, é interessante ele fizer isso. Questão tributária, por exemplo. Entendeu? Tudo que o governo for fazer, ele ofereça duas hipóteses, duas opções para que as pessoas possam escolher. E aí vai ficar claro qual das duas vai funcionar melhor. Qual das duas vai trabalhar muito melhor e vai produzir muito mais. Então, por esse vídeo, acho que é isso. Bem interessante. Repassem, se puderem.